Ei, quem tá feliz? Quem tá feliz? Quem tá feliz? Oi, Tuduga! Deixa o pessoal ver você, meu amor! Que tá... Ai, coisa fofa! Hã? Tá ali! Ó o Rabicóptero! Ó o Rabicóptero! Cadê o Rabicóptero de pituca? Cadê meu Rabicóptero? Cadê o Rabinho? Cadê? 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 Ai, meu Deus! Deixa o pessoal te ver! O pessoal te ver, Tuduluca! O pessoal vê que você tá se recuperando! Bora dar notícias suas! Né, gente? Tá se recuperando bem, pessoal! Graças a Deus, viu? A gente colocou ela aqui no hall! Pelo menos esses dias que ela vai tomar medicamento, né, pessoal? Porque ela mais furão lá, gente, pega fogo, viu? Deixar a Ciela lá mais furão, pronto! O furão é muito doido! Pula por cima, pula pra lá, eles dois brincam, pega pra acabar doido! Então, pelo menos esses dias, né, ela tá com o cantinho dela ali, tudo quentinho, caminha, almofadinha, toda bonitinha, a titia tá cuidando, titia tá cuidando dela, linda! maravilhosa! Logo, logo, vai tá 100% aí, né, Tuca? Na próxima semana, pessoal, vou levar ela novamente, que a veterinária vai ver se ainda vai precisar de alguma sessão de químio, tá? Mas já foi castada, graças a Deus, tá sendo medicada, e logo, logo, também vai tirar os pontos e ficar 100%. Tchau, pessoal, tá tudo bem, viu? Deixa seu like, comenta e compartilha! Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal! Beijos, pessoal! Fiquem com Deus! Tchau!